Fala meus queridos, é mais um vídeo, dessa vez o vídeo é o seguinte meu parceiro O meu membro Sagaz mandou um combi aí de Shark Anchor e Dragon Tailor Que eu pensei que não pegaria, mas esse combo pega e é muito OP meus cria Vou mandar pra vocês aí, e antes disso já deixa o likezão e se inscreve aí pro Café trazer mais combi pra vocês aí E pro Café ficar felizão tá, se tu não quer 7 anos de azar é melhor você deixar o likezão aí Senão o bagulho vai ficar doido, meu irmão Então vamos lá, é, pra mim mostrar o combi pra vocês Já tô aqui no bloco de... tá todo mundo servidor aqui Um moleque danado tão aqui, eu já tô com a build aqui Tava testando aqui neles pra ver se funciona e funciona pra caramba, arrancadando pra cacilda Rapaz, vamos lá então que eu vou mostrar pra vocês Ó, o combi, basicamente mano, é muito simples, é da hora pra caramba, bonito Você vai começar estunando o cara aqui com a Rambo né Aí ele vai pegar ele aqui ó, vou mandar esse aqui Aí quando eu mandar esse aqui, pegou aqui e mira pro chão esse Z Esse Z do Shark antes, tem que mirar pro chão e depois só apertar o C e já era O cara é eliminado com sucesso, então amor, cria Já que a gente já mandou o combo nele, tem vários jeitos de mandar também Vai deixando o likezão, se inscrevendo no canal e bora dar aquela caçada lá na íntegra Pra mostrar pra vocês como é que é o combo, é satisfatório pra caramba e é muito gostosinho Vamos lá, tem um carinha que acabou de chegar aqui ó Ai, estou e aí, esse aqui, qual é o teu nível? Nível 1500, vou matar esse cara aqui não, que ele é nível 1500, coitado Quem é que é um PVP então? Vamos lá, vem cá, vem vocês dois Esses caras não vão querer vir em PVP não, mané Tá um mostrando a fruta pro outro aqui ó Acho que eles são tipo gringo espanhol, tá ligado? Quase que eu pego o danado, meu Deus Ih, eu entrei em combate com alguém aqui hein É ele aqui? Vem Vem danada, vou mandar ali o combi, olha só o combi como é que é maneiro galera Eita Ai, já peguei o balde, é muito roubada Que combi maneiro e satisfatório cara, gostoso de mandar Será que ele gostou? Trueno, o que que é trueno? Eu não sei o que que é trueno Trueno Mano, tem um tempo que eu não giro uma fruta né? Que fruta? Vocês acham que vão vir? Se vocês repararem bem, eu estou aqui usando o haki do Shanks Estou usando a roupa do Barba Negra A cara do Bug E ó, o chapéu do Luffy Mano, vamos lá Estou com sorte, eu estou junto Estou com a roupa do Zion Cole Você está maluco? Se não eu vim uma fruta boa aqui, eu mudo meu nome Ó, eu acho que vai vir logo uma fruta Vai vir uma Spirit E vocês, comenta aí já o que vocês acham que vai vir E eu vou contar em Um, dois, três e... Caraca É, quase que eu acertei no nome né O meu eu falei Spirit Aí veio Spin, né Ok, pega aí pra tu aí meu parceiro Presente, sou pra tu O nome do cara é Dreadstar BR Eita Dreadstar, bem PVP Ele falou, ele falou o que? Pera Ok Estou esperando, estou esperando Você não vai fugir não né Você não vai fugir não né Tá nozinha Cara, ele está querendo morrer Ele, cara, ele está querendo... Vou pegar não, vou pegar ele não Sim, sim, sim Sou o Cafazeira Tu é o Cafazeira? Sou eu? Sou eu, brother Vamos Olha, pelo jeito parece que faz Opa Vou mandar pra cá Ó Eita É isso aí, parceiro Vai ficar de cima mesmo, meu cria Tego pra cá Tô errando no lugar que ele vai Pô, aí Ai, é complicado né Olha Eu quase questiono ele Ah, mano Eu apertei X aí E travou o jogo, cara Voltou O cara estava lá longe Com o meu X É mole Ah, não, não Vê se pode um negócio desse De pegada, Nath Não vai ser... E aí ele não vai ser estudado, né Eu estou com raquetinho? Estou Pior que eu estou Você está indo atrás do outro cara, mano Eu sou esse Eita Agora você foi estudado Com sucesso, né É Parece que ele não morreu Porque ele estava com o fiche ativo Mas parece que eu cancelei o fiche dele Porque eu dei dano do mesmo jeito Só que faltou um daninho ali no começo Porque ele estava difícil, né Cadê? Já era Esqueça tudo, pai Que combi OP, mano Esse combi é muito bonito E OP, mano Estou maravilhado com esse combi, mano Sagaz Brigadão aí, meu membro Vou mandar esse combi aí Eu jurava que não pegava Eu jurava que depois do Z do Dragon Tailor O X não pegava nunca Mas o X pega, pô Que doideira, mano Ele quer de novo, ó Vamos lá Vamos lá, meu cria Ali Opa Ih, rapaz Ficou faltando um ataque Mas matei do mesmo jeito Será que ele ativa o orro aqui, não? GG Tá gostando do combo, meu cria Minha amiga del peito Olha Várias carinhas de Aqui as carinhas Dá nem pra ler direito a carinha Mas botou várias carinhas de Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus É mais uma A última aí A última aí contigo Pra dar 3 barra 3 Vem, vem, vem o 3 barra 3 comigo Vem Vamos lá Agora tu vai com o mau Com o mau todo Oh, pegou Meu Deus Mas que lega é esse? Caraca, mano Travou Foi tudo Se tu parar pra atacar Eu te pego Parou pra atacar Eu te pego Ó Parou pra atacar Eu te pego O que eu falei? Travou Mas conseguimos GG, brother Ele quer mais Só que a gente já Atratou o barra 3 Vou fugir dele, galera Vou fugir Vou dar fuga Vou dar fuga, mano Já peguei o bote dele Tchau, tchau, tchau Foi embora, mano Mano, eu tô afim de caçar Um cara do cartaz E amassar ele, né Sem ele ter culpa de nada Vamos pegar esse cara aqui, ó Ah, não Eu tenho que entrar de Pra mim pegar o cara do cartaz Eu tenho que entrar de marinha, né Então vamos voltar pra marinha aqui, ó Vamos lá Pegar essa missão aqui Saniel O nome do cara aqui, ó Ó, vou mostrar pra vocês aqui O nome do cara É esse aqui que a gente pegou Ih, tá aqui não, mané Aqui tem outros caras Vai, eu quero pegar o Saniel Não, eu quero pegar o Cronos agora Ih, Lenube Quero pegar o Dylan Pronto, vou pegar o Dylan Esse cara aqui, ó Dylan 9KL Vou pegar ele Esse aqui é a minha presa Vamos lá Atrás do Dylan O que eu vou fazer? Vou colocar aqui, ó Cadê, cadê? Pronto Isso aqui, ó Isso aqui Esse palisquefe aqui, ó Aumenta a minha observação De uma maneira aqui Esse negócio do cartaculho aqui, cara É muito bom Vamos ver onde tá o Dylan Achei o Saniel Que eu ia pegar Mas aí eu mudei pro Dylan É, Dylan Tá lá na Nova Ilha Vamos voltar pro nosso item aqui Pra nossa banda Eu tava com a capa, né Pra nossa capinha E vamos lá pegar o Dylan Não, já sei o que eu posso fazer Equipa a Portal Vai lá Equipa a Rumble Acabou Já tô aqui, pô Ah não, mentira, pô Ele tá caçando cia, mano É, então vamos equipar a Portal de novo Saniel Infelizmente aí, Saniel Você Você aí, Saniel Vai ter que Infelizmente, Saniel Peguei o Saniel aqui Vamos lá na Big Mom lá Pegar o Saniel, né Quem sabe o Saniel é esse cara aqui, ó Tá com a roupinha de boteco aqui, ó Saniel 7w722 Roupinha de boteco Parece até que é script, hein Ele tá lá na Big Mom Vamos chegar na Big Mom Pra ver se é script mesmo Será que é? Chegamos na Big Mom A gente bota logo a nossa Rumble aqui Ativa aqui pra saber onde o Saniel tá Não, não é script não Saniel não é script não Então, Saniel bater aqui Deixa ele se divertir aqui Matar aqui os NPC aqui Tá Mata todo mundo aí, tá, meu querido Aí, Saniel Me desculpa, tá? Desculpa, mano É só pra me ganhar um dinheirinho aí Na quest, tá ligado? Que eu tô pobre E você caiu ali no coisa Será que ele vai falar mal de mim? Ele aqui, ó Ele aqui, ó E aí, cara É o nome dele, Bacon Vou falar alguma coisa aí Espero que não, né Valeu, vai lá Tá, eu tô com 100 de vida Tô com 100 de vida O que que é isso? O que que é isso, mano? Tô com 100 de vida 100 de energia No meio do mar com vários caras aqui Ninguém consegue colocar Arma nem nada Que que é isso aqui, cara? E se eu iniciar? Reiniciei O que que acontece? Voltei pro meio do mar Que isso, cara? Não é possível Que isso, cara? Que servidor é esse? Você vê? Tem vários caras aqui no servidor, mano Servidor bugou legal E aí? Não dá pra dar 10 Não dá pra correr Não dá pra fazer nada Olha os caras nadando Os caras de Shark Tudo nadando aqui Meu Deus, mano Só no bloco de... Já aconteceu isso com vocês, meus queridos? Comenta aí, cara Que isso, mano? Eu queria saber como é que dá pra pular Não dá pra dar soco nem nada Só dá pra pular pro outro e pular Só isso que dá pra fazer Esses caras aqui Eu podia pegar um robot maneiro aqui Como é que eu mato ele, mano? Eu queria matar ele, velho Ah, já sei aqui, ó Equipa? Equipa a espada, cara Pra matar ele, pô Não consigo equipar nada, velho E equipar fruta? Erro? Tá dando erro Não tá equipando fruta, não Como é que eu vou matar ele? Tem que ter um jeito Tem que ter um jeito, pô Tem que ter um jeito de matar ele, pô Ah, mano Eu ia pegar... Eu ia ficar daqui, ó Eu ia botar a Bootsword I ia ficar só daqui, ó Dando teca nos caras Tá, uma kill Tá, duas kills Tá bom, né? Vamos pra outro serve, então Servidor bugadaço, velho Nunca vi um negócio desse Ah, voltou ao normal Tamo aí, hein Tamo aí, hein Não, 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 não Entra não Tem uns caras aqui, ó Pega Pega, homem Acho que o cara tá... Opa Opa É, vai matar não Meu Deus, cara Ai, é muito... Olha a minha vida É muito chato, cara Esse V4 Eu fico caindo no chão Eu não consigo mandar combo Vai fora, hein Calma aí, calma aí, doidão Deixa eu matar o cara do V4 ali, doidão Olha aí Tu tá sem agora Cadê ele? Opa Ah, moleque Mandei o combo totalmente esqu... Eita, quem é isso? Vai Vai Era isso que você queria? Toma Não, você não vai... Ah, não Você volta aqui Você pode ir voltando aqui Cadê você, cadê você, cadê você? Ó Não, sai, sai, sai da água, pô Tá ficando doido Ah, joguei ele na água Pô, o cara é fixe, mano Ah, mano Pelo amor de Deus Eu não vou ficar dando mole pra ele aqui, não Eu tô perdendo a vida Dando a água, pô O cara não me encosta, não Eu vou dar baixa pra ele De estar perdendo a água Dando a vida aqui Ih, rapaz Que é isso aqui? Tá de script Aqui, tá de script Ô, danadinho Tá de esquivar, né? Não vai esquivar não, rapaziada Vai Pronto Toma aí Agora tu morre Aí, pô Tem nem nível, barulho Tem nem nível Eu, hein E aí, EVP? Guarap, EVP? Ele me conhece Ele me conhece Deixa eu ver se é o Sukuna mesmo Caraca, não é o Sukuna, pô? Mas esse aqui é o Sukuna já com o Fushiguro, pô Preto, cabelo preto Aí, maneirinho, mané Skin top, cara Top, deixa eu falar o que é Skin top Aqui, ó Todo esculachado Uma peça de cada Tá ligado? Nada combinando Vermelho com verde Aí, o cara Todo bonitão Preto e branco Pá, mano Olha esse maluco Aí, o outro aqui Com uma cauda Através dele ali, ó Com a roupa do Goku Black Cabelinho preto e branco E um sorrisão ali De sorriso Preciso culpado Tá aí, rapaz Tá de ler ele Pra recuperar a vidinha Cheguei no servidorzinho novo aqui Deixa mais Pô, eu sabia Ai, seu fofo Ai, seu fofo Vai, me dá esse bote aí Tentou me atacar Mas eu peguei você no combo E agora eu quero ver O que você vai falar Eu vim aqui só pra tirar Da catacara Fala Ai, ai, ai Rir da cara dele Ativou o PP Vamos então É, tô te esperando Tô te esperando Vai que tá Vai que tá Ativou, mas não tem essa coragem não Tem? Tem coragem de vir para o PP? PP, eu também quero PP, pô Esse cara que vai vir Ah, mulher Cadê? É, bora, meu querido É isso Era disso que eu tava falando Meu querido Ah Ah, calma Opa Opa Manda isso aqui Manda isso aqui Tá sem vida já Opa Ah, moleque Achando que é o que? Cadê? Cadê? Joga esse aqui Pra tirar aquela Vila ali Matei É isso, pô Tá achando que vai correr, pô? Oh, tá achando que vai parar aqui Dos caras É esse mesmo Ah, tirei 16 16 mil de vidro aqui De alguém Ó o cara indo embora lá Vamos aí, Jovem Peguei Ah, não Pegou ainda Que isso, cara Caraca Cadê esse cara, mano Caraca Peguei, peguei Peguei Aí Deu mole Agora deu mole, pô Peguei Ah, meu Deus Virou V4, cara Caraca O TP Que ele deu muito longe Peguei É agora É hora do comba Ó Cadê? Tá Falar ela Falar ele Cadê? Já vai esse Peguei, peguei Peguei Ah, sai, Leonardo Caraca Muito chato Meu Deus O Leonardo Trollando Trollando, cara Matar ele Ah, gente Do céu Tem um vidro encheio, né Peguei Peguei Caraca Ah, eu tomei de outro, cara Fui matar o Leonardo Tomei do outro Meu Deus Esse cara não sei quanto De fazer 2V1, não, mano Deixa eu matar O cara Só para que eu Como matar em paz, mano Esses caras são muito ruins Eles estavam fazendo 2V1 Com aquele 30 milhão Naquela hora Agora eu entendi Vamos lá, então Vem Ele veio 4 Cara, que tu me siga Vem Peraí Isso aí Isso aí Isso aí, Kaleiro Morreu Pronto Isso aí Lerdão Vem fazer 2V1 Para cima de mim, vem Easy Ainda fala o Easy Ainda V4 Monkey Vai racista Ainda é racista ainda Vai treinar Seu horrível Nunca vi Ninguém mais ruim Do que você Isso aqui, ó Que ele está falando Macaca aqui, ó Isso aqui é falta de corretivo Em casa, filho Pai, pai A mãe dele Deve nem ligar para ele Aí ele fala Com essas besteiras aí PPP Medrôs Ai Eita Vem Vem Vem, boneco Vem, bonequinha Vem, bonequinha Muito ruim Muito ruim Peguei Isso, eu peguei Ah, mentira Mentira, pai Isso, rapaz Peguei Olha o combo Olha o combo Eita Eita Quitou, quitou Muito bom Amassar um racista Muito bom Adorei Adorei amassar esse racista aqui Peguei o kill do cara Que ele estava trulando Esse PPP dos malucos ali E é isso Acho que é isso, galera É O vídeo foi esse, meu mano Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o like Se inscreve Ativa o sininho Para tu não perder nenhum vídeo Meu parceiro E ó Beijão Até o próximo vídeo Tchau Tchau